Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News Aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana Antes da gente começar, quero te lembrar de já curtir o vídeo Que a gente já sabe que você vai gostar e tal Tá aqui sempre, né? Então já curte o vídeo Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda E vire em Lindemask Unicórnio bem informado Esqueça às vezes qual que é de qual vídeo Me segue nas redes sociais, tô postando um monte de TikTok Me segue no Instagram também E gostaria de dizer que pelas próximas duas semanas Não vai ter Fadel News, tá? Então assim, aproveitem este momento aqui que eu vos falo Porque eu vou viajar agora pro meu aniversário E é no domingo, então vocês já podem preparar os parabéns, tá? Pra vocês me darem muitos parabéns Mas como eu vou estar viajando, eu não vou conseguir gravar o Fadel News Na verdade assim, até poderia, tá? Mas eu escolhi não gravar porque eu não quero ficar na viagem Tendo que procurar notícia, etc Eu quero assim, dar uma desligada Eu muito provavelmente vou postar vídeo de viagem, diário de viagem Não garanto ainda, porque eu ainda tô estudando O fato se eu quero aproveitar 100% a viagem Ou se eu quero produzir conteúdo Eu meio que perdi um pouco o foco do negócio de produzir conteúdo Mas como vai ser uma viagem bem legal pra um país Alguns países, na verdade Três países que eu nunca fui Eu achei que seria legal mostrar pra vocês E tem um país assim que é bem diferente Daí eu acho que vocês vão gostar de ver Acho que a gente vai se ver bastante nas próximas semanas Mesmo sem Fadel News, eu acho Não garanto Eu não garanto que eu mude ideia Posso mudar de ideia a qualquer momento Agora, nesse momento, eu tô pensando desse jeito, tá? Enfim, agora que eu já fiz o update na minha vida Vamos pras notícias Ah, mas podem ficar tranquilos, tá? Que pares de mimimi vai ter por todo esse período, tá? Então, assim, paz para a nossa nação Teremos pares de mimimi, tá? Vai estar tudo certo Já que estamos falando da nossa nação Ó o gancho aí, ó, ó Gente, olha só Essa semana sai uma notícia De que as Forças Armadas teriam comprado 35 mil comprimidos de Viagra Aí, o que que é, né? Eu já falei assim Não, peraí, Gabela Antes de você se revoltar com alguma coisa Né? Vamos parar pra pensar aqui Que Viagra é um vaso dilatador Então, também serve pra tratar algumas coisas Alguns problemas do coração Coisas assim Né? Porque da última vez Várias pessoas me falaram Que o negócio lá do doce de leite Doce de leite não O outro negócio Meio anti-doce de leite Leite condensado O leite condensado é usado Pra coisa de sobrevivência Na floresta e tal Pra ter mistura com água Enfim Então eu falei, não Vamos ver direito isso aqui Antes da gente falar alguma coisa Alguma merda, tá? Só que o que que acontece? Pensei numa justificativa, tá? Pode ser pra tratar problema do coração Alguma coisa assim Tá, ok Porque se vocês não sabiam disso, tá? A droga que é o Viagra Que é o Sili... Sili... Sildenafila Sildenafila Que é a droga do Viagra Quando ela foi descoberta Eles viram que ela poderia ter três utilidades A primeira era pra Tratar algumas doenças do coração Algumas doenças cardíacas A outra é que ajudava muito Em cólicas menstruais Olha só E a terceira é que Dava uma ereção E aí eles escolheram a ereção Pra ser o cargo-chefe do remédio Mas serve pra outras coisas também Só que o que que acontece, tá? O que que fala aqui a matéria? Que nos processos Ele aparece com o nome genérico dele, né? Que é isso que eu falei agora Que eu não vou repetir Porque é muito difícil Não decorei Nas dosagens de 25mg E 50mg Só que essa dosagem de 25mg Ela não é pra tratar Nada cardíaco, não Desculpa Não é cardíaco É pulmonar Hipertensão arterial pulmonar Não é cardíaco Confundiu os dois sistemas Gente, só que assim Pra tratar a hipertensão pulmonar Eles falam que a dose Tem que ser de 20mg Não 25mg E não 50mg Que são as doses que eles compraram Mas aí Fica a seu critério De você achar O que você quiser achar Tô te passando aqui a informação, tá? Essa dosagem não é pra esse problema E esse não foi o único problema Com o Viagra comprado, tá? Teve um super faturamento Desses 35mg comprimidos Em basicamente 143% E aí, depois disso Ainda teve as protas hispenianas Que o exército também comprou Os documentos mostram Que entre o ano de 2020 e 2021 Foi comprado 60 protas hispenianas, tá? 60 protas hispenianas Eu fiz uma pequena busca rápida Na internet Pra ver qual seria o valor De protas hispenianas Pra gente descobrir, tá? E aí fica entre 2 mil reais Uma protas hispeniana Tipo das mais baratas E vai até mais ou menos Uns 8 mil reais E 8 mil reais Você já consegue comprar Até uma importada, tá? Então, mais ou menos Esse aí é o range de valor aí Tá? De uma protas hispeniana Sabe por quanto foi comprada Essas 60 protas hispenianas? 3.5 milhões de reais E aí eu vou deixar você Pra fazer a conta Aí de quanto que sairia Mais ou menos Cada protas hispeniana Pega a sua calculadora E faz a conta Bate aí rapidinho Pra você ter o prazer De você mesmo ver esse número Tá? De quanto que custou cada uma Mas aí o exército disse Que apesar dos pregões Anunciarem a compra de 60 A nota diz que a quantidade de 60 Representa estimativa E não efetivamente O que foi empenhado Liquidado e pago Pelas organizações militares de saúde Bom, gente Aí no final As forças armadas Estão sendo investigadas, né? Por possíveis abusos Das forças armadas E disseram que estão Analisando todos esses gastos Aí passando o pente frio pra ver Não falam nada mais Entendeu? Que é... Tudo nesse país é super faturado Então... O que que é? Porque assim A gente até entende Que tipo As forças armadas Tem o setor próprio de saúde E tal Então que As próteses Podem ser compradas Pra fazer cirurgias Pro pessoal Que tem o O plano Entre aspas Saúde das forças armadas Ok Tudo bem Mas assim 60 mil reais Cada prótese E com isso A conclusão É de que o exército brasileiro É um bando de pau mole Eu acho, né? Acho que essa é a única conclusão Que a gente pode chegar No final das contas E não tem nenhuma vergonha De ser pau mole Tá, gente? Tudo bem ser pau mole Não faz você menos homem Tá tudo certo E essa semana A rainha da Inglaterra Foi morta Pela Folha de São Paulo Alguém Talvez um estagiário Coitado Fez uma merda ali Que publicou O mortuário da rainha Aleatoriamente Isso simplesmente foi publicado Teve uma galera Que ficou chocada com isso Como assim Eles têm já um texto pronto Pra quando a rainha morrer Meu Deus E eu gostaria aqui De ser a pessoa Que te informa Que isso é Um negócio Que é praxe De qualquer meio De comunicação Se existe uma pessoa Assim, mais velha Importante Que pode ser Que morra a qualquer hora Porque é uma pessoa Bem mais velha Eles já deixam o texto Ali pronto Pra quando acontecer Não precisar demorar muito Pra já poder publicar O mortuário E aí fica ali mesmo Tu só vai completando Os xizinhos ali Com a idade da pessoa O lugar que ela morreu Etc e tal E o textinho já tá pronto Normal Isso é uma coisa Que acontece normalmente mesmo Agora eu queria saber Como é que isso foi publicado De forma tão aleatória Minha teoria, tá Vou falar aqui pra vocês A minha teoria Que pediram pro estagiário Talvez editar alguma coisa Alguém editar alguma coisa Aí a pessoa foi lá E editou o mortuário E na hora de salvar Ela clicou publicar Eu acho que é a melhor teoria Do que pode ter acontecido E aí teve uma galera Acusando a Folha de São Paulo De fake news Tipo Hã? Falando olha só vocês Posturando fake news Da rainha Pô gente Só precisa de Meio neurônio Pra entender o que aconteceu Que obviamente foi um erro Foi tirado do ar super rápido Né? A gente só tem agora Prints que ficaram para a história Bem longe de ser uma fake news De alguma coisa Né? Mas tá aí Tem sempre alguém Que vai usar as coisas Que acontecem para a sua própria narrativa A seu favor E é isso E agora no dia 12 A gente teve um tiroteio Em Nova York Numa estação de metrô O tiroteio deixou 29 pessoas feridas Só que dessas 29 Só 10 realmente foram atingidas por tiros As outras pessoas foram machucadas Na confusão ali do momento Vidro cortado Empurra, empurra Todas essas coisas Num primeiro momento A polícia não conseguiu Prender o suspeito imediatamente Eles estavam procurando Uma van do U-Haul Tinham conseguido identificar Quem tinha pago a van Com cartão de crédito E também tinha uma imagem Como a pessoa tinha gravado Que mostrava o atirador Que inclusive tinha soltado Bomba de fumaça Foi assim Realmente um Um ataque bem grande Daí mais tarde Eles conseguiram Prender o atirador Que é um homem chamado Frank James Só que esse caso Tem uma peculiaridade O Frank James Ele tava numa viagem Que é do Wisconsin Que fica bem lá no alto Dos Estados Unidos No meio Bem lá no alto Próximo de Chicago Até a Filadélfia Com esse caminhão Onde ele tava Com as suas coisas todas E ele tava gravando Essa viagem Aparentemente ele ia Guardar as coisas dele Num depósito Lá na Filadélfia Ele tava gravando a viagem E ele tava postando no Youtube E o canal dele no Youtube Que já foi tirado do ar Não tá mais A própria plataforma Tira do ar Tinha Vários e vários vídeos Ele era muito dedicado Ao canal dele no Youtube Aparentemente E essa é a parte Que eu acho bizarro Eu acho Ainda não consegui Me acostumar Com o fato De que a gente Tá vivendo Uma era Onde Acontecem Casos assim De atiradores Ou então acidentes Bizarros E que a gente Que a gente Que a gente Consegue ver A pessoa Na internet Porque eu tenho A sensação De que parece Muito próximo Sabe Porque eu tô Vendo ali No meu computador Na minha internet Uma coisa Que a pessoa fez A pessoa produziu A pessoa Tá ali Eu considero Quase como um pedaço Da pessoa Sabe E o James Ele tinha esse canal No Youtube Que aparentemente Ele se dedicava Muito a esse canal Tava postando Toda a viagem dele Um dia antes Do ataque Ele falou No canal dele No Youtube Que ele queria Muito matar pessoas Queria ver pessoas Morrendo na frente dele E entre os vários Vídeos dele No Youtube Ele tinha vários Vídeos onde ele Era extremamente Homofóbico Misógino E ele também Fazia vários Comentários ofensivos A pessoas Brancas Pessoas Hispânicas E pessoas Negras Assim uma curiosidade É que James Era negro E ele falava Com muito ódio De pessoas negras Ele dizia Que ele gostava Muito do Barack Obama E do Martin Luther King Por exemplo Mas que as outras Pessoas negras Ele tinha muito ódio E ele culpava As pessoas negras Por como elas eram Tratadas nos Estados Unidos E parecia que ele tinha Assim também Um problema especial Ali com a região De Nova York Ele dizia Nesses vídeos De viagem dele Que ele estava indo Para a zona Do perigo Várias vezes Se referindo Aquela região Então é no final Um desses casos Onde a gente tinha Na internet Vários sinais Do que poderia acontecer Mas Não é como se Ele fosse um grande Criador de conteúdo Que as pessoas Estivessem assistindo Prestando atenção Mas ele estava lá Falando com alguém Todas essas coisas Que iam resultar No ataque Que aconteceu Não sei Para mim Isso é uma coisa Muito esquisita Ainda Sabe Então não sei Explicar Eu não sei se eu sou A única pessoa Que acha isso Muito estranho Também Da pessoa ter Todas as coisas Na internet Sabe E aí que depois A gente Assiste a tudo isso Que estava ali O tempo inteiro Acho Bizarro E agora vamos deixar Esse vídeo um pouco Mais leve E vamos para as fofocas De celebridade Que a gente tem Algumas Essa semana Em primeiro lugar A primeira fofoca De celebridade Britney Spears Está grávida Ela anunciou Num post No Instagram Que assim A Britney A personalidade Da Britney Na internet Para mim É algo incrível Porque ela é Igualzinha Uma tia Uma mãe Uma avó Na internet Ela anunciou A gravidez dela Num post Que ela colocou Uma foto ali De uma fotógrafa X Marcou a fotógrafa ali Que se você entra Uma xícara Se você entra No perfil da fotógrafa A fotógrafa tem Menos de 10 mil seguidores Pelo menos assim Que ela postou A fotógrafa tinha Pouquíssimos seguidores Aí ela postou A foto X Da fotógrafa E fez um post Cheio de emoji Contando sobre Como ela descobriu Que estava grávida Parece que é uma gravidez Ainda bem inicial Fiquei super feliz Por ela Porque ela já tinha dito Várias vezes Que ela queria engravidar Quando ela estava Sobre a guarda do pai O pai dela forçou Ela a colocar um deal E ela queria engravidar Então ela deve estar super feliz Que bom Que ela está super feliz Muito feliz por ela também E aí a gente vai Para a nossa próxima Celebridade de fofoca E aí eu vou contar isso aqui Você tem que estar usando o sapato dela Então assim Próximas Já teria trabalhado Como designer de sapato Na Fenty Também que é a marca da Rihanna E que essa treta Teria estourado essa semana Num restaurante em Los Angeles Chamada Cranks Está todo mundo falando isso na internet Porque esse jornalista Postou isso no Twitter E antes dele Um outro designer Tinha postado isso também Que eles tinham terminado Ele só postou assim E ali a zap Terminaram Você ouviu aqui primeiro E acabou Não deu mais explicações E aí agora a gente tem Um post mais completo Desse jornalista E aí está saindo assim Vários jornais de fofoca Só que Ninguém se pronunciou E ninguém sabe Se isso é verdade ou não Então assim Conto para você Em tom de fofoca total Vai saber Se é verdade ou não E começou essa semana também A batalha judicial Do Johnny Depp Contra a Amber Heard Que é a ex-mulher dele E se você está sentindo Uma sensação meio Tipo déjà vu Tipo Processo de difamação Do Johnny Depp E a Amber Como assim? Outro? É porque É outro mesmo Porque eles já Tiveram um processo Sobre Exatamente o mesmo motivo Só que o processo anterior Foi no Reino Unido E na verdade O Johnny Depp Estava processando O The Sun Que é o tabloide Que postou a matéria E não a Amber O The Sun teria postado Uma matéria Chamando o Johnny Depp De espancador De esposas E o Johnny Depp Teria processado o The Sun Por causa disso E aí rolou esse processo E ele perdeu E olha que O processo No Reino Unido Ele tinha ainda mais chances De ganhar Do que esse nos Estados Unidos Lá no Reino Unido O ônus da prova Quem tem que provar Alguma coisa É a pessoa que está sendo acusada Então no caso Quem teria que provar Que as coisas que eles disseram Sobre o Johnny Depp Eram verdade Era a Amber E o The Sun E o juiz Decretou De que Era mais provável De que as acusações Tivessem acontecido Do que não tivessem acontecido E aí O Johnny Depp Perdeu o caso Só que agora ele está processando A Amber Sobre uma outra matéria Que ela fez Dessa vez nos Estados Unidos E aí ela teria feito a matéria Que insinuava Que ele teria abusado dela Durante o casamento deles Aí ele está processando ela Em 50 milhões de dólares E aí ela por sua vez Também está processando ele Em 100 milhões de dólares Basicamente Ela diz Que sofreu Abuso verbal Físico E agora ela também está Acusando ele De abuso sexual Que parece que é uma acusação nova O Johnny Depp está dizendo Que ao contrário Na verdade Ela seria abusiva Com ele Que teria abusado dele Física E psicologicamente E verbalmente Os especialistas Acham que é um pouco difícil Do Johnny Depp ganhar Que ele tinha mais chances De ganhar no Reino Unido Porque nos Estados Unidos Ainda existe uma lei Chamada Lei Antislep Que é basicamente Não vou me aprofundar muito Mas é basicamente Um jeito de você Meio que Acabar com acusações Assim Dessas de Dano moral Assim Por alguma coisa Que você disse Sem entrar em muitos detalhes Sobre isso E que isso é basicamente Uma extensão Da primeira emenda Dos Estados Unidos Que é uma proteção A você dar declarações Que são de interesse público E esse julgamento Vai ser Assim Um circo de celebridades Porque várias pessoas famosas Vão depor Por exemplo Elon Musk Com quem a Amber Se relacionou ali Por um tempo Vai depor A favor da Amber Porque Aparentemente Ele teria Disponibilizado Segurança 24 horas Para a Amber Em relação ao Johnny Depp Vai ter o James Frankel Também Que também é a favor Da Amber Vai ter o Paul Bettany Que vai ser a favor Do Johnny Depp Tá absolutamente Todo mundo prestando atenção Nisso Agora E vai ser basicamente Uma repetição Do que a gente viu Em 2018 O que eu percebi Enquanto eu tava pesquisando Esse caso Percebi que na internet Se você pesquisar No Twitter Tem sempre a hashtag De Justice for Johnny Depp A galera vê a Amber Como a grande abusadora Dessa relação Que ela teria mentido Em várias coisas Teria forjado várias coisas Que ela seria Abusiva e violenta Contra o Johnny Depp Inclusive tem áudios Dela assumindo isso Inclusive Mas se você procura Na mídia Aí a coisa inverte Um pouco E parece que eles estão Mais contra o Johnny Depp Do que a favor dele E parece que Os especialistas Estão dizendo que Judicialmente Também O negócio vai tender Mais pro lado da Amber Teve logo no início Do julgamento Um depoimento Da terapeuta De casal Deles dois E a terapeuta Disse Que o relacionamento Era mutualmente Abusivo E eu sinto que parece Que é mais por esse caminho Eu sinto que parece Que os dois Realmente Se abusavam Em algum nível Talvez um mais E outro menos Mas é difícil Da gente julgar isso E eu queria muito saber A opinião de vocês O que é que vocês acham Sobre esse caso Do lado de quem Que vocês estão Eu sei que estão Tendo até petição Pra voltarem A colocar o Johnny Depp No Animais Fantásticos Por exemplo Porque ele foi retirado Por causa das acusações E esse é um caso Que já teve muitas reviravoltas Já teve várias coisas diferentes Eu acho que é muito difícil Conseguir avaliar Tudo o que aconteceu Assim E eu queria muito saber A opinião de vocês O que é que vocês acham Sobre isso E aí Pra gente finalizar aqui As fofocas de celebridade Temos o Elon Musk Que fez uma oferta Pra comprar Integralmente O Twitter Umas semanas atrás O Elon Musk Comprou umas ações Do Twitter Mais ou menos Um pouco menos De 10% De ações Do Twitter E aí ele tava ali Ativo Falando que ia fazer Várias mudanças Na plataforma e tal E aí chegou essa semana Agora na quinta-feira O Elon Musk Milhões de dólares Pra comprar o Twitter Que é bem acima Do valor Das ações Totais Que deveria ser É um valor bem acima E ele tá meio que Dizendo assim Ah se vocês não aceitarem Então eu vou vender Todas as ações que eu tenho O que faria o preço Das ações do Twitter E daí despencarem Porque entraria muita ação No mercado E aí o preço ia lá pra baixo Ele basicamente falou No próprio Twitter dele Assim ó Que ele acredita No potencial da plataforma Para a liberdade de expressão Em todo o mundo A liberdade de expressão É um imperativo social Para uma democracia Em funcionamento Ai gente assim Muita coisa de gente Rica, bilionária Que não tem Uma porra nenhuma Pra fazer da vida Né Aí ele fala Ai não Vocês não querem fazer O que eu quero Ai não Então eu vou comprar Resolve tudo com dinheiro Sabe Ai Preguiça Tem uma preguiça desse homem Uma preguiça Uma preguiça Realmente assim Andei no carro Lá que ele fez O Tesla Adorei o carro Mas ai que preguiça Desse homem Que preguiça Desse homem Será que eu vou poder Falar mal dele no Twitter Se ele comprar o Twitter Que é liberdade de expressão Né Então vou falar mal Do Elon Musk Todo dia no Twitter Se ele comprar o Twitter Liberdade de expressão Né gato Ai que preguiça Desse homem Não tenho nem mais O que falar sobre ele Porque assim Só dele fazer Essa palhaçada assim Tudo que ele faz Eu reviro os olhos Assim Ai que saco Ai que parece Uma criança birrenta Enfim Se você gostou do vídeo Não se esquece de curtir Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito ainda E vire um lindo E mágico Unicórnio Bem informado E eu vejo vocês No próximo vídeo E boa viagem pra mim Tchau